Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos continuar nossa maratona falando sobre a classe String. Vamos falar sobre algo bem simples, mas que é muito útil que nós temos na classe String, como tudo que nós já falamos até agora. Vamos criar uma nova classe aqui, chamada StringTest3 e nós vamos falar sobre Finding and Matching. Vamos imaginar que nós temos a mesma lista de pessoas aqui, uma lista de pessoas legal, nós estamos utilizando bastante. E se você pensar aqui nessa lista de pessoas, existem vários problemas que nós podemos ter, vários problemas que nós podemos resolver pelo banco de dados ou vários problemas que nós podemos resolver criando um laço externo. Bom, por exemplo, dentro dessa lista de pessoas aqui, eu tenho alguém que é menor de 18 anos, eu tenho alguém que tem um salário maior do que 4 mil, eu tenho, sei lá, alguém que tenha um salário de maior de 18 anos que tem um salário menor de 3 mil, por exemplo, e esses são alguns problemas que nós podemos ter trabalhando com uma lista de pessoas. Bom, e a classe String, ela tem vários métodos que podem ajudar a gente com isso. Vamos começar com o primeiro método bem interessante, que é o nMatch. Então, como você vai ver, a maioria desses métodos ele retorna, deixa eu diminuir aqui, ele retorna um valor booleano. E o que o nMatch faz? Ele vai verificar se existe alguma coisa, algum elemento dentro desse String que e bata com esse predicate. Lembra que o predicate ele requer um teste. Então, por exemplo, p, vamos ver se alguém tem o salário, p.get, tá difícil hoje, os dedos estão congelando, get salário maior do que 4 mil. E vamos imprimir esse cara. Ctrl Shift F10, e sim, nós temos. Então, você pode ver que ele não vai dizer quem é, mas ele vai verificar se existe alguém que tenha um salário maior do que 4 mil. Então, já poupa você de fazer um for, criar um if lá dentro e verificar com equals se existe alguma pessoa com valor, um salário maior do que 4 mil. Outro método bem interessante que nós temos é o allMatch. Pessoas.string.allMatch. O que esse allMatch faz? Ele vai verificar se todo mundo dentro dessa lista de pessoas, bate com esse teste que nós vamos criar aqui. Como você pode ver, ele também pede um predicate. Então, p, pessoa, vamos ver, pessoa, ponto, get, idade. Vamos verificar se todo mundo é maior do que 18 anos. Salte. Ctrl Shift F10. Legal, todo mundo é maior do que 18. Vamos ter certeza mesmo? Pá, 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 pá. Realmente todo mundo é maior do que 18. E um outro método também, muito interessante, que é o método contrário do allMatch, é o nonMatch. Então, vou dar um Ctrl D aqui. Então, o que o allMatch vai fazer? Ele vai perguntar. Todo mundo que está dentro dessa lista de pessoas, desse stream de pessoas, é maior do que 18 anos? É. E o que o nonMatch vai perguntar? Ele vai perguntar o seguinte. Dentro dessa lista de pessoas, alguém não é maior do que 18 anos? Então, se nós executarmos aqui, Ctrl Shift F10, você vai ver que quanto um retorna True, outro retorna Falso. Para os dois retornarem True, você tem que inverter aqui. Então, se nenhum deles for menor do que 18 anos, nós vamos ter o valor True. Nesse caso aqui, se todos eles forem maior do que 18 anos, nós vamos ter o valor True. Nesse caso aqui, se todos eles forem menor, quer dizer, se nenhum deles for menor do que 18 anos. Acaba ficando meio confuso aí, depende da lógica que você vai usar. E fazendo já uma junção com uma aula anterior, que nós falamos de optional, nós podemos utilizar optional com stream. Então, por exemplo, digamos que você quer saber se existe qualquer pessoa dentro dessa lista que tenha uma idade menor do que 25 anos. Então, por exemplo, pessoas, ponto, stream, ponto, filter, p, p, ponto, get, idade menor do que 25 anos, ponto, nós temos um método chamado findN. Qual a diferença? O inMet vai retornar True ou Falso e o findN retorna um optional. Nesse caso aqui, se nós incluirmos uma variável local, você vai ver que é um optional de pessoa. E se ele tem um optional, nós podemos fazer a concatenação com, por exemplo, o ifPresent. E nós podemos aqui, por exemplo, imprimir p.salt, p.getNome. ctrl, shift, f10. Então, você tem o William Swanee, que é menor do que, em idade menor do que 25 anos. Agora, é muito importante falar que esse findN não vai retornar o primeiro elemento, ele vai retornar qualquer elemento. Se você vir na documentação aqui, ele vai falar que é non-deterministical. Ele está ali para selecionar qualquer elemento dentro desse stream. Por quê? Porque você pode trabalhar de uma forma paralela, trocando aqui para paralelo stream. Talvez trabalhando com um stream de tamanho infinito, como nós vamos ver em algumas aulas. Isso agiliza o processamento, se você tiver um computador com mais de um processador. O que geralmente todo mundo tem. Um outro método também que retorna no optional é o findFirst. A mesma coisa aqui que esse. Podemos dar um enter bem aqui. Pessoas.string. Nós podemos utilizar o filter também, pontofilter. Vamos colocar agora p, pessoa, pessoa, pontogetidade, maior do que 30. E nós temos aqui, por exemplo, o findFirst. Ele retorna no optional também, então nós podemos copiar essa última linha aqui e colocar aqui, ctrl-v. Então, ele vai achar o primeiro, a primeira pessoa que tem uma idade maior do que 30 anos. Então, ele verifica se tem mais uma pessoa, se é a única pessoa, mas a primeira pessoa que ele encontrar um valor de 30 anos. Com uma idade de 30 anos, ele retorna. No nosso caso, Hulk. Vamos lá para a banca de pessoas. Então, como você pode ver, o Hulk é 35. Nós podemos provar que é o primeiro valor que ele encontra se nós organizarmos em uma ordem reversa. Nós podemos utilizar o sorted, comparator, pontocomparing. Vamos colocar aqui t, p, p, pontogetidade, opa, errei. Pessoa, pacote, z, car, dois pontos, dois pontos, getidade. O primeiro que tem maior do que 30 é o 35. Então, se organizarmos, executarmos novamente, ele vai retornar o Hulk. O que nós vamos fazer? Vamos inverter a ordem para ele retornar esse 37 primeiro. Para fazer o retorno da ordem reversa, é só você colocar depois do método comparing, pontoreversed. Ctrl-shift-f10. E você pode ver agora que é o Batman. Então, esses métodos de find e match, eles agilizam bastante e reduzem bastante a quantidade de código que você tem que escrever. Imagina você tendo que ficar colocando coisas para você, um método comparator dentro de um collect.sort, ou tendo que filtrar, criando um for e um if para verificar se a idade é maior do que 30, e assim por diante. Então, mais uma facilidade que nós temos aí com as classes string. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Vamos continuar falando com streamings por mais umas duas, três ou até cinco aulas, porque é um assunto bem importante e que provavelmente vai ficar muito mais poderoso nas aulas, nas versões do Java. Vejo vocês lá. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.